Prosseguindo em Apologética Cristão, o número 5 do material didático, a necessidade da religião. Bom, veja o que cresce na nossa sociedade, mas não surgiu recentemente. Nós veremos mais à frente que são temas muito antigos, como os filósofos gregos viam a religião. Tá bom? Então, a acusação, eles dizem, a religião só existe devido à diferença de classes. Quando não houver mais diferença de classes, não haverá mais necessidade de religião. Ok? Isso não é verdade. Ok? Sempre houve diferença de classes e isso não pode ser afirmado. Ok? Que se não houver diferença de classes, se todos forem iguais, não vai haver mais religião. Olha, você pode pegar pessoas, existe dentro de uma mesma igreja, pessoas de uma mesma classe e entre elas vai existir religião. Ok? Então, a religião, ela não é uma questão de classe. Ok? Ou como outros colocam a necessidade da religião, a religião é algo assim, por medo da morte. Então, não é só por isso. Ok? A religião existe principalmente por uma esperança futura. Até porque o apóstolo Paulo diz, olha, se nós esperarmos nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Significa o seguinte, todos são miseráveis e nós seríamos os mais miseráveis. Os mais miseráveis porque não aproveitamos as coisas desse mundo, ok? E nem teremos o futuro, se não houvesse a ressurreição, diz o apóstolo Paulo. Ok? Mas ele está dizendo que todos são miseráveis. Por quê? Você esperar apenas nessa vida, já que o próprio homem, os próprios filósofos, eles reclamam dizendo que essa vida é só sofrimento. Essa vida é só sofrimento. Teve um homem chamado Schopenhauer, que ele é até considerado o criador do ateísmo moderno. Foi o primeiro homem na modernidade a dizer que não acreditava no mundo dos deuses, pelo menos. Não acreditava no mundo espiritual, ele é considerado o primeiro a se dizer ateu, ok? Esse indivíduo também fazia parte de uma corrente, ok? Que era uma corrente chamada pessimista, que para ele tudo era só sofrimento, tudo era ruim, tudo dava errado. É o natural do homem que se diz ateu, ok? Tudo é vazio para ele. Era o que Schopenhauer fazia. Então, na verdade, a religião é uma esperança para nós nos livrarmos desse sofrimento. Você vê, uma grande parte da população do planeta Terra, irmãos, acho que a maioria sofre muito, sofre muito, desde fome e de enfermidade, e como os filósofos gregos sofriam, sofrem até da doença de querer dominar outros. Ele diz que todos são escravos, todos são dominados. O tirano, o filósofo grego dizia, o tirano é escravo da sua tirania. O tirano é escravo desse desejo de dominar. Então, todos sofrem esse desejo, esse sentimento. É uma coisa horrível, porque nós sabemos de onde vem, vem de Satanás. Então, ok?